Olá pessoal, estamos aqui com essa bancada para o Salaná, montando ela aqui na cidade de Querência e vamos também montar ali o nicho aqui, está montando ele aqui, ele é maior do que o Salaná com fundo diferente, já tinha colocado fundo aqui, mas nós viemos colocar a moldura, a moldura do colhe aqui as laterais, pelo lado de dentro do lixo, ficou um negócio legal, bacana, falta ainda pouquinhos aqui, estamos pintando, esperto, arrumando, a casa está em acabamento final também, um negócio bacana, tem essa parede aqui toda revestida ali, em porcelanato, marmorizado, um negócio show de bola, aí você que está passando para o nosso canal, compartilha, deixe seu like, ajude-nos a crescer o canal Arte Alegre do Salaná, ative as notificações.